Art. 21. Os juízes togados de investidura limitada no tempo, admitidos mediante concurso público de provas e títulos e que estejam em exercício na data da promulgação da Constituição, adquirem estabilidade, observado o estágio probatório, e passam a compor quadro em extinção, mantidas as competências, prerrogativas e restrições da legislação a que se achavam submetidos, salvo as inerentes à transitoriedade da investidura. Parágrafo único. A aposentadoria dos juízes de que trata este artigo regular-se-á pelas normas fixadas para os demais juízes estaduais. Art. 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no Art. 134, parágrafo único, da Constituição. Art. 23. Até que se edite a regulamentação do Art. 21, 16, da Constituição, os atuais ocupantes do cargo de sensor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis, no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais. Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos sensores federais, nos termos deste artigo. Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis que estabeleçam critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto no Art. 39 da Constituição e a reforma administrativa dela decorrente, no prazo de 18 meses, contados da sua promulgação. Art. 25. Ficam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem ao órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a, e, ação normativa, segunda, alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. Primeiro os decretos-lei em tramitação no Congresso Nacional e por este não apreciados até a promulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da seguinte forma. I, se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso Nacional no prazo de até 180 dias a contar da promulgação da Constituição, não computado o recesso parlamentar, segunda, decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os decretos-lei alimensionados serão considerados rejeitados, terceira, nas hipóteses definidas nos incisos e segunda, terão plena validade os atos praticados na vigência dos respectivos decretos-lei, podendo o Congresso Nacional, se necessário, legislar sobre os efeitos deles remanescentes. Segundo os decretos-lei editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da Constituição serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no art. 62, parágrafo único. Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Primeiro a Comissão terá a força legal de comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Segundo a apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de 60 dias, a ação cabível. Art. 27. O Superior Tribunal de Justiça será instalado sob a presidência do Supremo Tribunal Federal. Primeiro até que se instale o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal exercerá as atribuições e competências definidas na ordem constitucional precedente. Segundo a composição inicial do Superior Tribunal de Justiça far-se-á, e, pelo aproveitamento dos ministros do Tribunal Federal de Recursos, segunda, pela nomeação dos ministros que sejam necessários para completar o número estabelecido na Constituição. Terceiro para os efeitos do disposto na Constituição, os atuais ministros do Tribunal Federal de Recursos serão considerados pertencentes à classe de que provierão, quando de sua nomeação. Quarto instalado o Tribunal, os ministros aposentados do Tribunal Federal de Recursos tornar-se-ão, automaticamente, ministros aposentados do Superior Tribunal de Justiça. Quinto os ministros a que se refere o segundo, segunda, serão indicados em lista tríplice pelo Tribunal Federal de Recursos, observado o disposto no art. 104, parágrafo único, da Constituição. Sexto ficam criados cinco Tribunais Regionais Federais, a serem instalados no prazo de seis meses a contar da promulgação da Constituição, com a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta o número de processos e sua localização geográfica. Sétimo até que se instalem os Tribunais Regionais Federais, o Tribunal Federal de Recursos exercerá a competência a eles atribuída em todo o território nacional, cabendo-lhe promover sua instalação e indicar os candidatos a todos os cargos da composição inicial, mediante lista tríplice, podendo desta constar juízes federais de qualquer região, observado o disposto no nono. Oitavo é vedado, a partir da promulgação da Constituição, o provimento de vagas de ministros do Tribunal Federal de Recursos. No ano quando não houver juiz federal que conte o tempo mínimo previsto no art. 107, 2ª, da Constituição, a promoção poderá contemplar juiz com menos de cinco anos no exercício do cargo. 10. Compete à Justiça Federal julgar as ações nela propostas até a data da promulgação da Constituição, e aos Tribunais Regionais Federais bem como ao Superior Tribunal de Justiça julgar as ações recisórias das decisões até então proferidas pela Justiça Federal, inclusive daquelas cuja matéria tenha passado a competência de outro ramo do Judiciário. 11. São criados, ainda, os seguintes Tribunais Regionais Federais, o da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais, o da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos Estados da Bahia e Sergipe, e o da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Art. 28. Os juízes federais de que trata o Art. 123, segundo, da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977, ficam investidos na titularidade de varas na seção judiciária para a qual tenham sido nomeados ou designados, na inexistência de vagas, proceder-se-á ao desdobramento das varas existentes. Parágrafo único. Para efeito de promoção por antiguidade, o tempo de serviço desses juízes será computado a partir do dia de sua posse. Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as consultórias jurídicas dos ministérios, as procuradorias e departamentos jurídicos de autarquias federais com representação própria e os membros das procuradorias das universidades fundacionais públicas continuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atribuições. Primeiro o Presidente da República, no prazo de 120 dias, encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e o funcionamento da Advocacia-Geral da União. Segundo aos atuais procuradores da República, nos termos da lei complementar, será facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União. Terceiro poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. Quarto os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a integrar o quadro da respectiva carreira. Quinto cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por delegação, que pode ser ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a promulgação das leis complementares previstas neste artigo. Art. 30. A legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais juízes de paz até a posse dos novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes, e designar o dia para a eleição prevista no Art. 98, 2ª, da Constituição. Art. 31. Serão estatizadas as serventias do Foro Judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. Art. 32. O disposto no Art. 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se o direito de seus servidores. Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder Executivo até 180 dias da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento do disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis para efeito do limite global de endividamento. Art. 34. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. Primeiro entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os artes 148, 149, 150, 154, e, 156, III, e 159, e, c, revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e das emendas que modificaram, especialmente de seu artes 25, III. Segundo o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios obedecerão as seguintes determinações, e, a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente, de 18% e de 20%, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos referidos no artes 153, III e IV, mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artes 161, II, II, o percentual relativo. Ao fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal será acrescido de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, a razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 1993 o percentual estabelecido no artes 159, I, a III, o percentual relativo ao fundo de participação dos municípios, a partir de 1989, inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até atingir o estabelecido no artes 159, I, b III. Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do Sistema Tributário Nacional nela previsto. Quarto As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do Sistema Tributário Nacional previsto na Constituição. Quinto Vigente O novo Sistema Tributário Nacional, fica assegurada a aplicação da legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos 3 graus e quarto. Sexto até 31 de dezembro de 1989, o disposto no artes 150, terceira, b, não se aplica aos impostos de que tratam os artes. Cento e cinquenta e cinco, i, a e b, e cento e cinquenta e seis, segunda e terceira, que podem ser cobrados trinta dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado. Sétimo Até que sejam fixadas em lei complementar, as alicotas máximas do imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão a 3%. Oitavo Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o artes 155, i, b, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria. No ano até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidentes sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço. Então praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação. 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no Art. 159, i, c, cuja promulgação se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira, i, 6 décimos por cento na região norte, através do Banco da Amazônia S. A. 2ª, 1 inteiro e 8 décimos por cento na região nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil S. A. 3ª, 6 décimos por cento na região centro-oeste, através do Banco do Brasil S. A. 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os arts. 159, i, c, e 192, segundo, da Constituição. 12. A urgência prevista no Art. 148, segunda, não prejudica a cobrança do empréstimo compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S. A. Eletrobras, pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores. Art. 35. O disposto no Art. 165, sétimo, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada no BN1986-87. 1º Para a aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas totais às relativas, e, aos projetos considerados prioritários no Plano Plurianual, 2º A Segurança e Defesa Nacional, 3º A Manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal, 4º Ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário, v., ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o Art. 165, 9º, e 2º, serão obedecidas as seguintes normas, e, o projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, segunda, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, terceira, o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Art. 36. Os fundos existentes na data da promulgação da Constituição, excetuados os resultantes de isenções fiscais que passem a integrar patrimônio privado e os que interessem à defesa nacional, extinguir-se-ão, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos. Art. 37. A adaptação ao que estabelece o Art. 167, terceira, deverá processar-se no prazo de cinco anos, reduzindo-se o excesso à base de, pelo menos, um quinto por ano. Art. 38. Até a promulgação da lei complementar referida no Art. 169, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão despender com pessoal mais do que 65% do valor das respectivas receitas correntes. Primeiro a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverão retornar aquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de um quinto por ano. Segundo as despesas com pessoal resultantes do cumprimento do disposto nos 12, 13, 14 e 15 do Art. 198 da Constituição Federal serão contabilizadas, para fins dos limites de que trata o Art. 169 da Constituição Federal, da seguinte forma, e, até o fim do exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, não serão contabilizadas para esses limites, segunda, no segundo exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, serão deduzidas em 90%, 90%, do seu valor. Terceira, entre o terceiro e o décimo segundo exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, a dedução de que trata o inciso segundo deste parágrafo será reduzida anualmente na proporção de 10%, 10%, de seu valor. Art. 39. Para efeito do cumprimento das disposições constitucionais que impliquem variações de despesas e receitas da União, após a promulgação da Constituição, o Poder Executivo deverá elaborar e o Poder Legislativo apreciar projeto de revisão da lei orçamentária referente ao exercício financeiro de 1989. Parágrafo único. O Congresso Nacional deverá votar no prazo de 12 meses a lei complementar prevista no Art. 161, 2ª. Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinarão ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Obrigado.